Bem-vindo ao canal Padawan, pra aí quem fala com vocês é o Padawan. E galera, é o seguinte, tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês como que vocês vão ganhar 99 vidas em menos de 5 minutos. É, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma das formas, talvez aqui seja a forma número 2, número 3. Você pode ganhar... Ó, você vai ter que chegar até a 5ª fase, tá? Acabou a 4ª fase, quando você chegar na 5ª fase, aqui você consegue lotar de vida em menos de 5 minutos. Eu vou mostrar aqui, você vai entrar na Force of Illusion 1. Você vai jogar nessa fase aqui. Veja bem o que você vai fazer. Você vai jogar normalmente, não importa se você estiver com o Mario Grande ou o Mario Pequeno, isso não faz a menor diferença, tá? Se você estiver com o Mario Grande ou com o Mario Pequeno, você vai fazer esses mesmos passos aqui e vai seguir as mesmas coisas, beleza? Não muda nada aqui. Aqui você vai pegar o Yoshi. Droga! Droga! Não importa. Você vai tentar pegar o Yoshi se esses miseráveis deixarem, cara. Come ele, pronto. Ah, chato pra cacilho. Pronto, comeu e comeu. Pegou o Yoshi. Tá, o Yoshi é muito importante. Aí, vamos lá. O que você vai fazer? Eu já passei dessa fase, tá? Se você já tiver passado, você vai fazer igual eu tô fazendo. Bom, eu não consegui pegar essa aqui, mas essa aqui é tanta vida aqui nessa fase que você vai achar que é bobeira isso daí. Agora, vamos lá. O lance tá aqui, ó. Você vai pegar o meio dessa fase aqui, tá? Vamos lá. Você vai pegar o meio dessa fase. Pronto. Tira esse bicho do meio do caminho. E agora, agora que é o grande lance. Você vai pegar a estrela. Pegou a estrela, cara. Você vai vir correndo aqui, ó. Pulou, vai vir correndo com o Yoshi. Olha só. Olha quantas vidas. Porque cada centopeia são duas vidas, sacou? Você consegue pegar aqui. Você consegue pegar essas duas. Olha quantas centopeias você consegue pegar. E mais essa aqui. Aí, o que você vai fazer? Se você não terminou ainda, você vai lá e termina. Beleza? É ali do outro lado. Se você já terminou, você vem aqui, Start, Select. Saiu. Entrou de novo. Olha quantas vidas. Nós fizemos 16 vidas, cara. Muita coisa, né? Ó, pegou de novo. Vamos lá. Não perde nenhum aqui, ó. Demorei ali um pouquinho. Porque a centopeia tem... Vale muito, entende? Ó, que beleza. Olha quantos já estamos. 82, tá vendo? Mais 16, pelo menos. Então você vai sair e entrar de novo. Cara, você vê? Por isso que eu falei. Em menos de 5 minutos você vai conseguir fazer isso. Ó, de novo. Vamos lá. O Yoshi aqui, ele dá o pulo certinho aqui pra você poder... Não perder nada, não errar nada. Ó, 92. 95, 97. Olha aí que beleza. Saiu, entrou de novo. Vamos fechar 99. Vamos fechar 99 pra mostrar pra vocês. Olha lá. Tá lá. 99, vamos bater agora, hein? Vamos bater 99 vidas. Então, se você botar na tela aí, quanto tempo eu levei? Tudo bem que eu já tinha, né? Mas é só fazer a métrica. Eu consegui 40 vidas em quanto tempo? Menos de 1 minuto que eu consegui 40 vidas. Tá vendo? Menos de 2 minutos. Pronto. Saiu. Voilá. Você conseguiu esses seus 99 vidas. Viu como é fácil quando chegar na fase 5? Force of Lugia 1. Essa aqui dá bolona. É só fazer isso, beleza? Espero ter te ajudado. A você conseguir... Muitas vidas nesse jogo pra você conseguir zerar. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto. Mais dicas de Super Mario World e outros jogos também. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve, pô. Fui. Se inscreve, pô.